É questão de alguns minutos ou horas para o Cersei 2 ser lançado no CSGO. Salve, salve rapaziada, aqui eu falo com vocês da Sala Meet CSGO, estamos aqui no vídeo onde eu vou detalhar para vocês sobre a grande vazamento da Cersei 2 aqui no CSGO, que foi confirmada, beleza? Hoje, dia 14 de março de 2023, foi postada a seguinte matéria. E se a gente for na Twitch e vir aqui para o canal do Gaules, a gente pode perceber que ontem teve novo CS hoje, mas como assim? O que isso significa para nós, na verdade? Isso acaba significando bastante, principalmente porque o Gaules já postou algumas postagens no seu Twitter perguntando sobre a Cersei 2, dando indício de que ele realmente pode ter grandes informações sobre a Cersei 2. E afinal, gêneros da internet falaram que ele não precisa falar mentiras para ganhar porradas de dinheiro. E recentemente, ele foi até a sede da empresa da Valve para dar uma conversada, afinal, desenvolvedores do CSGO conhecem o Gaules, então estão bem próximos. E se a gente vir aqui no nosso queridíssimo TikTok e pesquisar aqui por CSGO, a gente pode perceber que eles criaram um TikTok aqui. E aí, a gente pode ter a seguinte conclusão, que após se lançar da Cersei 2, eles vão começar a postar na página do TikTok deles, rapaziada. E aqui no Steam Database, rapaziada, está sendo gerado atualizações, modificações, codificações diferentes em determinadas horas. Por exemplo, em apenas uma hora, ou seja, nesse tempinho aqui, e já 20 horas atrás, hoje mesmo, no início de madrugada, já foi lançado e codificado alguns códigos. Então, esse aqui, ó, item imagem composed. Ou seja, aqui aparece algumas imagens, então essas são as cartas que a gente dropa jogando no CS. E aqui, mais códigos, mais códigos, 20 horas atrás, olha isso, quantos códigos somente em 20 horas atrás. E aparece aqui que essa lista afetou um outro aplicativo, mas que aplicativo será que é esse? Será que a Cersei 2 vai ser lançado talvez em outro aplicativo, ou sei lá, outro desenvolvedor? E aqui, ó, Counter-Strike, Global Offensive, Beta, MacBuy, então, ó, muitos betas aqui, ó. Chinês, voice, áudio, ou seja, já foi adicionado áudio chineses talvez pra esse novo CS, ou esse Cersei 2. Já os gráficos da Cersei 2 poderiam ser feitos dessa maneira, que, na minha opinião, seria bem parecido com isso. Então, aqui tá uma simulação, digamos assim, de uma gameplay simulando, talvez, essa Cersei 2 com os gráficos, pra gente ter uma base, mais ou menos, de como é que seria. E eu achei bem interessante, é, mais iluminado, as texturas são mais detalhadas, então, isso acaba tendo um contraste melhor pra nós, jogadores do CS, criador de conteúdo também. Então, acaba sendo bem interessante essa parte de detalhes e sombras, então, as skins também, junto, ficam bem bonitas. Toda terça-feira, cai o CS, a Steam, porque, sei lá, talvez alterações, enfim, por causa dos servidores. Toda terça-feira, os servidores caem. Mas, adivinha, ontem, dia 14, março, não caiu. Eu tava esse tempo inteiro jogando, não caiu o servidor. Ou seja, tem algo de estranho, esperando por aí, acontecendo. Então, não é normal, não é mesmo? E, se a gente for filtrar aqui, ó, por exemplo, por horários, eu vou dar uma atualizada aqui, ó. A última atualização foi aí, duas horas. Ou seja, 21 horas atrás, sem atualização. Ou seja, parece que deu uma esperada, porque terminou as coisas. Cara, pode ser que dê início a operação, o CS2, enfim, seja lá o que aconteça. Mas, se a gente for utilizar aqui por operações, a gente pode ter aqui, uma operação foi lançada no domingo, a outra na segunda, outra na terça, outra na quinta, sexta e sábado. O único dia da semana que não teve operação foi justo na quarta-feira. O que dá exatamente esse indício. E, por mais que seja terças-feiras, os dias quentes de atualizações, e ontem não aconteceu nada, e o CS2 nem caiu, mano, dá muita convenção de que, realmente, hoje, ainda, dá pelas nove horas, a Steam tende a cair pra ter uma atualização. Quando lançou a operação Presa Quebrada, deixa eu ver aqui, ó. Foi lançada no dia 30 de abril. Ou seja, quase um mês, ó. Vai completar um mês. Aqui, dia 30, num domingo, foi lançada. Então, acaba sendo bem esquisito, digamos assim. Tinha cedo, segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo faltava. E daí veio a operação. Então, no domingo. E veio a operação nesse horário. Lá pelas nove, nove e pouquinho, eu lembro dessa hora. Então, foi bem impactante. Teve atualização, 400 megabytes, por aí. Então, ó. Se por acaso atualizar, cara. Vai ser que, ó. A Steam vai ter que, ó, pra baixar, pra jogar, enfim. Então, galera. Por favor, deixa o like. Se inscreva aqui nesse canalesco. Me ajuda bastante. Porque quando realmente sair a Cersei 2, eu vou estar trazendo um vídeo de como aumentar FPS, pra PC fraco, principalmente. Como melhorar a gameplay na Cersei 2. Imagina, jogando aí nos gráficos melhorados. Cara, vai ter muito conteúdo. Então, por favor, se inscreva aqui embaixo. E lembre de ativar o sininho de notificações. Porque me ajuda demais. Mas, então, é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!